Dom Amigão e chegamos com mais notícias dessa vez pra você, Alvi Rubro Pernambucano. Grande abraço pra cada um de vocês, sintam-se à vontade, fiquem todos bem-vindos, porque aqui tem notícia de primeira mão, Felipe Conceição, tá, de treinador novo, né? Felipe Conceição, técnico de 42 anos, é o novo técnico do Náutico. Esse profissional que muita gente conhece, já passou por remo, já passou por algumas grandes equipes, do futebol brasileiro, vai chegar no Náutico agora, estava na Chapecoense. Quanto tempo ele estava lá no Chapecoense, Nicolas? Um mês. Foi contratado em dezembro do ano passado, mais ou menos um mês e meio já, estava na Chapecoense. No campeonato catarinense, só tinha ali até então seis jogos, com três vitórias e três derrotas, ocupava a quinta colocação na tabela, a Chapecoense vai ser comandada lá pelo Thiago Kozlowski e o Bolívar, na área técnica, já que o Felipe Conceição já deu até tchau na concentração do time da Chapecoense. Já está vindo já, em direção, arrumando as coisas dele lá, para vir para o Náutico, já se reapresentar, acho que amanhã, no CT do Náutico, para começar os trabalhos, para ser apresentada a torcida, para ser apresentada a imprensa, o novo técnico do Náutico, Felipe Conceição. Falando um pouquinho do modo de ver, da filosofia de trabalho do técnico, é um técnico que adota troca de passes, não é um técnico reativo, não é um técnico retranqueiro, isso aí já adianto para vocês. É um técnico que trabalha muito com a bola, com a posse dela, que tenta chegar à frente, como é que eu posso dizer, envolvendo o adversário. Isso aí é onde ele vem passando, essa filosofia de trabalho, por as equipes que ele passou, seja Guarani, seja Remo, várias outras equipes que ele passou, ele é um técnico que gosta de envolver mesmo, gosta da envolvência, envolver os adversários. É um técnico da, como é que eu posso dizer, da ala nova de treinadores do Brasil, um técnico muito estudioso, um técnico que tem tudo para dar certo no Náutico. E isso só vai valer a pena, só vai dar certo se o Náutico também chegar junto dele, deixar, dar toda a liberdade de trabalho, dar todo o aval de trabalho para o Felipe Conceição, 42 anos, cara. Então assim, dá esse espaço para ele. Eu acho que ele já trabalhou com alguns jogadores que hoje estão defendendo o Náutico, então a adaptação a Pernambuco não vai ser problema. É um técnico que já conhece Série B, é um técnico que já tem essa metodologia de trabalhar a segunda divisão. Então, para o Náutico tentar um acesso, um objetivo claro, que é chegar na primeira divisão, eu acho que o Felipe Conceição foi uma enorme, uma grata, uma surpresa de escolha, sim. É uma surpresa boa, tá? Uma surpresa bem positiva da aderidoria do Náutico, que agiu rápido, né? Foi atrás. E o Felipe Conceição, a informação que a gente obteve, é que ele sempre, desde que o Náutico contactou ele, né? Ele sempre mostrou interesse de vir, quer vir para mostrar mais da sua carreira e vê o Náutico como uma excelente oportunidade de visibilidade no mercado e vê o Náutico também com bons olhos para trabalhar e colocar a sua filosofia de jogo e de profissional dentro do campo e dar essa torcida em salve rubra. alegrias, títulos também, quem sabe? Tem que estar disputando o Copa do Nordeste, tem que estar disputando o Pernambucano aí. Então, sorte, professor Felipe Conceição. E você, torcedor Alvi Rubro, gostou da nova contratação do Náutico? Coloca aqui embaixo, te inscreve, deixa o teu likezinho, porque domingo só está começando, mas vai estar terminando daqui a pouco. Isso, amanhã é de trabalho, de estudo também. Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa também, pô, fazer o quê? Beijão, gente. Tchau, tchau.